Na noite desta quinta-feira, no Clube do Comércio de São Jerônimo, foram conhecidos os vencedores do prêmio Fala Professor, projeto do palestrante e fundador das lojas Leves, Otélio Dreves, para incentivar o desenvolvimento de projetos educacionais. Esse evento não poderia sair em outro lugar a não ser minha terra. Dos 423 projetos inscritos, seis foram selecionados para a etapa final. Os finalistas vieram dos municípios de Pantano Grande, Canoas, Riamão, Santiago, Guaíba e Itaquari. Na categoria Séries Iniciais, o prêmio foi para a cidade de Pantano Grande, com o projeto Alfabetização Através da Música e Meditação, AlfaMume, coordenado pela professora Rosângela Rosa Lopes, da Escola Pantano Grande. O vencedor ou vencedora é a professora Rosângela Rosa Lopes! Alfabetização Através da Música e da Meditação, Pantano Grande! A primeira coisa que eu sempre gosto de falar é agradecer sempre a Deus, porque Ele é o criador de todas as coisas. E o que eu sempre trabalho com os meus alunos é muito amor, é muita união, muita paz no coração. O projeto Alfabetização Através da Música não é um projeto só meu, ele é um projeto do nosso município, Pantano Grande. Ele é um projeto das famílias, ele é um projeto que trabalha, não só a alfabetização através da música e da meditação, mas ele trabalha o amor e que, como fala na música do Fala Professor, que a gente vem assim buscar pessoas que ainda acreditam que a gente pode fazer um mundo melhor. Na categoria Séries Finais, o prêmio foi para a cidade de Santiago com o projeto SER, Sustentabilidade e Energias Renováveis, coordenado pela professora Márcia Carine Batista Menezes, da Escola Sebastião Polpo. A vencedora é Márcia Carine Batista Menezes, de Santiago, Escola Sebastião Polpo. Márcia! 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 Primeiramente, agradecer ao senhor Otélio Breves pela oportunidade que estávamos proporcionando estar aqui hoje nesta festa linda. Para nós sermos finalistas do Fala Professor Foi um presente enorme Que nos deixou toda a cidade envolvida, feliz Então estamos muito felizes de estarmos aqui hoje Nosso treino maior Conhecer o senhor ali pertinho Agradecer a todos os envolvidos Que não foram poucos Nosso projeto foi um mês intenso Pensando em sustentabilidade Pensando em uma ação que saísse do papel Que refletisse na nossa comunidade Que refletisse no nosso dia a dia Enquanto cidadãos E isso nós conseguimos no projeto Motivou toda a nossa comunidade Então o Fala Professor Ele nos trouxe muitos ganhos Muitos meses Estamos com um coração muito feliz Sebastião Couto sempre juntos Para o que der e vier O meu muito obrigado As professoras vencedoras ganharam uma viagem A um resort na Bahia E mais dois mil reais em dinheiro As escolas onde os projetos foram desenvolvidos Receberam dez mil reais cada uma Para serem utilizadas em melhorias Além da premiação original do projeto Mais uma escola e uma professora Serão contempladas com cinco mil reais em dinheiro Por meio de votação popular Na página do Facebook O Télio Dreves Atenção todo mundo comigo É um É um É dois É três É educação É um